Vocês se lembram, a Lagoinha, principal cartão postal da cidade, estava abandonada. Em um amplo trabalho de limpeza, melhorias, este importante espaço público, ponto de encontro da família paraisense e visitantes, foi totalmente revitalizado. E hoje, nos enche de satisfação, de orgulho. Com chafarizes, pedalinhos, trazendo o bem-estar, melhor qualidade de vida para a nossa população. Nos finais de semana e feriado, principalmente, a Lagoinha recebe um grande público.